Fala pessoal, William Mendes aqui. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje vamos repercutir aqui o pronunciamento do presidente do Vasco da Gama, o Pedrinho. Fez um pronunciamento ali, na minha opinião não adiantou de nada, falou nada com nada. Falou, falou e não falou. Então eu vou colocar o pronunciamento dele aqui e depois vou vir em seguida comentando, pontuando algumas coisas aqui que eu acho importante falar para vocês aqui, beleza? Nesse primeiro vídeo da manhã. Peço para você, está chegando por aqui, se inscreve no canal se você gosta do conteúdo de cobrança, se você gosta de um conteúdo de torcedor. E deixa seu like no vídeo também, isso ajuda demais o nosso conteúdo, beleza? Então, bora para o vídeo. Eu estou aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos. Flamengo, que foi o jogo passado, o Fortaleza, que nós vencemos e classificamos pela Copa do Brasil, e o Palmeiras e o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco. entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico, ao lado do Pedro Martins, como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos, que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor Vascaína. Então, pessoal, como você pôde ver aí no pronunciamento do presidente Pedrinho, ele fala ali que não podia falar, que não podia se pronunciar acerca de algumas coisas para não gerar tumulto ali, porque o Vasco tem jogos importantes pela frente. Tinha ali o jogo da classificação na Copa do Brasil, tem ali o Flamengo, e tinha ali o Flamengo, que inclusive o Flamengo passou, tratou em cima do Vasco no último domingo, e tem o Palmeiras, e tem uma sequência de jogos, ele disse que não podia falar. Mas devido ao jogo ruim, ele teve ali que antecipar movimentos, como você viu no vídeo. E o que que acontece? Ele veio e se pronunciou, e para mim, não adiantou de nada. Porque o que que acontece? Ele fala ali no vídeo, até um pouco nervoso, que é inadmissível, a derrota é inadmissível. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, será que o Pedrinho, quando desceu para o vestiário, no dia do jogo, contra o Flamengo, será que ele chegou lá e falou isso aí para os jogadores? Será que ele, como presidente, será que ele fez igual o Eurico Miranda fazia? Chegar no vestiário quebrando pau? Ou será que ele foi levar cafezinho para os jogadores? Porque antes do jogo, no treino, ele foi lá, no treino, com as suas roupas bizarras ali, e ele foi lá cumprimentar os jogadores, passou tranquilidade. No dia do jogo, ele estava lá, ele comemorou o primeiro gol, tem vídeo dele comemorando o primeiro gol, depois ele desceu lá, no Vasco perdendo 3x1, virou o segundo tempo perdendo 3x1, ele foi lá no vestiário fazer o que? Será que ele foi lá falar com os jogadores? Ele disse que é inadmissível o posicionamento, a postura dos jogadores dentro de campo? Eu acredito que o Pedrinho, para mim, ele está blindando os jogadores. Ele apareceu no pronunciamento, ele falando que é inadmissível, mas eu não acredito que ele tenha falado isso lá no vestiário. Então, quando ele diz que é inadmissível, ele está falando isso para quem? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, porque ele não está cobrando os jogadores, primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala aí que teve que estar fazendo um diagnóstico e que teve que antecipar alguns movimentos, e o movimento é colocar o Felipe como diretor de futebol. Felipe é amigo dele, da chapa dele. Essa é a antecipação de movimento? Isso vai adiantar de quê? Por exemplo, no andar da carruagem ali no Vasco da Gama. O Felipe, eu volto a repetir, ele pode até fazer um bom trabalho, eu não estou criticando isso. Mas o Felipe ganhou o quê na carreira dele como diretor de futebol, como treinador? Ganhou o quê? E esse é o movimento que ele antecipou. E ele fala que foi um dos movimentos que ele antecipou e que vai ter mais movimentos. Mas não fala o quê? Não fala nada. Enquanto isso, as pessoas vão seguir pressionando ele, sim. Vão seguir pressionando o Pedrinho, sim. Porque ele fica com essa postura de movimento, que eu vou lá no CT, e vou falar com os jogadores, passar tranquilidade. E os movimentos que ele tem que fazer, na verdade, nem sabemos se ele vai fazer. Que é abrir esse contrato e expor ali quem são os sócios dele ali. Responsabilizar os culpados por essa venda do Vasco da Gama. Esse golpe que o Vasco tomou. Tomar providências. Porque está parecendo que o Pedrinho está enrolando o torcedor e está parecendo, por exemplo, que o Pedrinho está tentando proteger alguém. É o que está parecendo. Pode não ser, mas é o que está parecendo. E assim, tem que criticar o Pedrinho, sim. Tem que criticar. Quando ele faz coisas boas, a gente vê que fala. Mas tem que criticar ele, sim. Porque, cara, o Pedrinho hoje é mais do mesmo ali dentro do Vasco da Gama. Está com essa história de passar tranquilidade para o jogador. O jogador tem que ser cobrado, Pedro. Passar tranquilidade, não. O jogador ganha em dia. O jogador ganha muito bem para entrar dentro de campo e fazer aquela vergonha. Tinha jogador andando dentro de campo. Então é isso, pessoal. Essa primeira edição do nosso canal aqui, na parte da manhã, é para repercutir esse pronunciamento bizarro do presidente. Mais tarde eu volto fazendo mais um vídeo aqui para vocês, falando sobre um jornalista que protegeu o Rosório. a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Valeu, fui. Não se esquece de compartilhar esse vídeo também, é importante. E até o próximo vídeo. E aí Vamos lá.